Oi, eu sou o Alex e como eu vim para aqui, meu Deus, eu só tenho 11 anos. Hoje é dia de falar de uma boneca lindinha, pequenininha, desse tamaninho, porque ela é uma twin de LOL Surprise. As twins são bonequinhas muito fofas que representam garotinhas, na verdade, qualquer pessoa, né, porque também tem menino, nas idades entre 8 barra 9 até uns 12 anos. Ali é a fase da pré-adolescência. Como você sabe muito bem, as LOL surgiram como aqueles bebezinhos que realmente são pequenininhos e, posteriormente, a gente ganhou as LOL Surprise OMG, que são as irmãs grandonas, né, adultas aí. Mas o que importa é que depois disso foram lançadas as twins. E pra quem não entende aí o nome delas, é uma brincadeira com bitwins, porque bitwins significa no meio, entre duas coisas. Então, elas são as bonequinhas que estão entre as adultas e as bebês. E, sério, não tem como. O rosto de LOL Surprise, que já é tão famoso aí, por ser tão distinto, pra mim tem a sua melhor aplicação nas twins, porque elas ficam muito fofas. Elas ganham disparado das bebês e são mais fofas, naturalmente, do que as próprias OMG. Então, elas funcionam perfeitamente. Eu amo, amo, amo. Mas, bom, dada essa introdução das twins em geral, hoje o review vai ser da Jenny Rocks, que é uma personagem muito fofinha, que saiu na série 4 das twins. Se não me engano, essa foi a última série que tem todas as articulações, todos os acessórios que elas têm direito. E a Jenny tem esse estilo super distinto, bem roqueira mesmo. Ela vem com a sua caixinha de som, com todos os seus detalhes punk. E, sério, ela é realmente uma graça e não peca em detalhe algum. Ela vai ser o primeiro review de twin aqui no canal, mas podem esperar que vão ter muitos outros, como vocês estão vendo aqui no cenário. Tem algumas das amiguinhas dela da mesma série e eu também tenho várias outras. Mas, antes dele, vocês já sabem muito bem. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem um like nesse vídeo, que é muito importante. E também, é claro, me sigam nas minhas redes sociais, onde eu posto novidades, vídeos curtos, abrindo bonecas, mostrando transformações, várias coisas. Bom, é isso. Vejo vocês por lá. E também vejo vocês agora, obviamente, porque vocês vão continuar assistindo o vídeo para conferir o review da Jenny Rocks. Como eu já mencionei para vocês, a Jenny faz parte da série 4 das Lost Surprise Twins. Portanto, ela tem essa caixa que tem uma janela visível, na qual a gente consegue enxergar a bonequinha. A caixa das Twins leva em consideração um pouco das embalagens que a gente já conhece da franquia. Então, como as LOL bebês eram vendidas em bolinhas, as OMG ganharam embalagens com uma lateral arredondada, assim como as Twins também, posteriormente. A gente consegue ver que os elementos da caixa são o logo das Twins, obviamente, que, para quem não se lembra, era diferente porque elas nasceram com outro nome, né? Na série 1, as Twins iriam se chamar BTW, que basicamente é uma brincadeira aí com o termo B-Twins, mas eles acabaram decidindo chamar ela só de Twins mesmo. Mudança essa que eu não gosto muito, eu preferia muito mais BTW, porque combinava com as LOL e com as OMG, né? Mas além disso, a gente também tem uma artwork da Jenny bem grandona ali na frente, com o nome dela e aquelas firulas de sempre das Lost Surprise, indicando que é para a gente descobrir várias surpresas, desembalar, etc. O fundo da caixa da Jenny tem essas listrinhas diagonais pretas e brancas, com vários raios em um tom de rosa choque. Nessa lateral, a gente consegue ver a irmãzinha dela, que está dizendo rei cis. Na outra, a gente lê o nome da Jenny. E atrás, a gente vê a artwork das quatro meninas lançadas nessa série, com um dizerzinho ali embaixo, em vários idiomas, em que em português a gente consegue ler. Estou no centro, mas exatamente onde eu quero estar. Na minha opinião, isso aqui deveria ter sido... Estou no meio, né? Mas imagino que isso aqui esteja em português de Portugal. E essa é a parte de cima da caixa e a parte de baixo. Como eu sempre explico para vocês, a graça das Lost Surprise está em desembalar a boneca. E é o que acontece aqui. A boneca fica nessa parte e desse lado estão as surpresas dela. Sendo que uma delas é essa mini revistinha, que na verdade é um composition book. Basicamente, é um caderninho que se usa muito nos Estados Unidos. Por isso, talvez vocês até recordem que os diários de Monserray são exatamente assim, né? Não, gente. Eles não estão copiando Monserray. Para a gente, que é do Brasil, que realmente tem muito a visão disso aqui ligada a Monserray. Mas a da Jenny tem o nome dela ali escrito, os raioszinhos também. E por dentro a gente vê uma artwork dela. E do lado tem uma brincadeirinha de isso ou aquilo. Então a gente consegue ler que entre glam e punk, ela prefere punk. Entre se arriscar e desaparecer na multidão, ela prefere se arriscar. E entre florais e xadrez, ela prefere xadrez. Mas aqui fica a parte que realmente mostra as surpresas da boneca. Como vocês podem ver, é um armário de escola. E quando a gente abre, era para a gente estar vendo as surpresas, né? Mas essa caixa foi super mal pensada, porque ela é aberta aqui na parte de trás. Então assim que a gente tira a boneca da caixa, isso aqui tudo já cai. Mas ela vem com o seu manualzinho de instruções. E os dois pacotinhos que guardam as suas surpresas, que são os acessórios dela. A Jenny vem com o seu mini pente, que é realmente muito miudinho, na cor branca. Isso aqui pra mim é bem inútil. E ela também vem com o seu suporte na cor roxa, que tem um acabamento cintilante perolado bem bonito. E como já é tradição nessa franquia, ela vem com duas garrinhas de tintura. Sendo que uma das minhas está, obviamente, no lugar. E a outra está armazenadinha aqui na parte de baixo. Como toda boa twin, a Jenny é uma gracinha, o rosto dela é uma fofura. Ela tem um tom de pele bem claro. E os olhos num tom de verde esmeralda, que pra mim contrastam muito bem com a paleta de cores roxa dela. A maquiagem da Jenny é bem severa mesmo. Ela é realmente muito roqueira. A gente começa vendo que as sobrancelhas dela têm um formato de raio, que é super diferente, né? E ela praticamente não tem sombra nos olhos. Dá pra ver só um pouquinho de lilás ali aplicado. Mas o que realmente se destaca nos olhos dela são esses delineados gráficos muito bonitos, que tem tanto em preto quanto em roxo. E os cílios inferiores dela também são super destacados, bem espetadinhos. E é muito fofo porque dá pra ver esse delineado marcado dela até no cantinho dos olhos, se vocês observarem ali perto do narizinho dela. Narizinho que tem blush, assim como as bochechinhas dela. Outro detalhe muito fofo é essa pentinha que ela tem no cantinho dos lábios. E um batonzinho roxo muito fofinho, onde dá pra ver que na boquinha dela também aparecem os dentes. O cabelo dela é muito doido, ele tem várias cores. No meio ele é basicamente dividido meio a meio, então de um lado a gente vê um tom bem clarinho de lilás. Realmente é quase branco. E do outro um tom bem escuro, porém quase preto. Eu gostei muito dessas cores porque em vez de ir pro preto e branco convencional, eles decidiram pegar um subtom de roxo para as duas cores. Daí essa parte do penteado tem duas franjonas bem duras de cola aqui na frente do rosto dela, que vem inclusive bem atrapalhadas, dessa forma que vocês estão vendo, é realmente depois que eu já consertei tudo. E nessas franjinhas a gente vê três presilhas de cabelo, sendo que de um lado tem um alfinete de segurança, um xizinho com spikes, e do outro lado tem uma presilha escrito RAUR. Daí essa parte meio a meio termina em um rabinho de cavalo no topo da cabeça dela, e novamente a gente vê marias chiquinhas aqui nas laterais da cabeça dela. Tem uma de cada lado nesse tom de roxo com essas mexinhas rosa choque. O cabelo dela é assim todo onduladinho, só que não com ondas contínuas, sabe? É muito doido, ele é muito bonitinho pra mim. Isso aqui grita criança, então eu acho uma fofura. E ele tem um comprimento que pega assim basicamente no joelho da boneca, mas se a gente puxar ele, acho que vai até mais baixo. A Jenny vem usando esses brinquinhos prateados de argolinha com vários spikes, eles são iguais nos dois lados. E essa gargantilha branca com uma fivela de gatinho muito fofinha, que também tem vários spikes prateados ao longo dela toda. A roupa da Jenny é muito fofa, ela consiste em dois tops, sendo um deles uma t-shirt roxa, que tem um detalhe escondido que a gente vai ver daqui a pouco, e esse topzinho meio bustier branco, lotado de rendinha, tanto na parte do decote, quanto na parte da barra, e ela ainda tem alcinhas de fitinha de cedinho. Sério, essa é uma peça muito bem feita pra escala dessas roupas, sabe? É inacreditável que essas bonecas de 20 dólares têm esse nível de detalhes. E como eu contei pra vocês, a camisetinha dela esconde água, que é essa estampinha de gatinhos muito fofos. Um deles é branquinho e outro é cor de rosa. E abaixo disso a gente vê novamente o escrito RAR, que é basicamente, né, o som dos felinos ferozes. A Jenny tem esse mini tema ao longo dela toda de gatinhos. A gente tá vendo tanto nessa camiseta, quanto na gargantilha dela, e também na presilinha do cabelo. A saia dela é uma peça muito interessante, muito fofinha. Como vocês podem ver, ela é toda em xadrez, com umas linhas meio metalizadas, super bonitas. Sério, isso aqui é uma gracinha. Dá pra ver que reflete bastante. E ela tem essa barra costurada aqui na cintura, com várias tachinhas metalizadas e uma fivela muito bonita. Realmente um acabamento excelente. E como vocês podem ver, ela tem uma abertura aqui na lateral, mas muito se engana quem acha que isso aqui é uma peça separada. Na verdade, era pra ser uma coisa boa, né? Mas no final das contas, isso aqui é uma peça única, com os shorts que ela vem usando aqui embaixo. Mas é muito fofo, porque se vocês observarem, o shortzinho ainda assim tem um acabamento de couro na barra dele. Sério, que gracinha. Sendo uma LOL Surprise, nenhum detalhe fica de fora. Então, a Jenny ainda vem com polainas nas duas pernas, cada uma de uma cor, uma é preta e uma é branca, né? Fazendo referência ali ao cabelo dela, como a gente já viu. Mas não faltam detalhes nessas peças, viu, gente? Elas são feitas num material assim, meio guarda-chuva? Sim. Mas nesse caso aqui, eu acho que não importa, porque realmente é uma peça tão bem trabalhada, que não tem o que reclamar. A barra dela ainda é feita com aquele mesmo corinho que a gente já viu no short dela. Várias taxinhas aqui metalizadas também, com fivelinhas. Cada uma das polainas vem com um lacinho, sendo um branco na polaina preta, e um roxo na polaina branca. E como vocês estão vendo, elas também vêm cheias de estampa. A gente consegue ver aqui várias estrelinhas, um foguinho aqui na branca. Desse lado, na preta aqui, a gente consegue ver vários escritos. Ah, ok. Cheguei mais perto e consegui ler. Yeah, yeah, yay! E várias estrelinhas também desenhadinhas. Elas são, obviamente, assim, peças separadas mesmo. Muito fácil a gente tirar. Ela só sobe na perna da boneca. E sem as polainas, a gente consegue ver que a Jenny vem usando esses sapatinhos de salto, meio tênis, meio... Ah, não sei dizer exatamente que peça é essa aqui. Mas eles são brancos, cheios de detalhes em correntes, fivelas, cadastros pintados, e a plataformazinha também pintada em preto. Muitos detalhes, muito gracinha. Um acessório tão pequeno, né, mas que não pega em nada. Como a Jenny é uma roqueira, ela vem com o seu microfoneinho, que é muito fofinho. Ele tem o cabo pintado de preto, a parte de cima, que é o microfone em si, assim, emprateado mesmo. E ele ainda tem esse encaixezinho aqui, feito para que você possa colocar na mãozinha da boneca, que também tá escrito RAR. Mas eu acho que eles fizeram algo errado quando eles estavam fazendo o molde dela, viu? Porque, se vocês observarem, os R estão espelhados. E, por fim, ela tem a sua bolsinha, que tem uma ligação direta com o microfone dela, né, já que é um amplificador, que tem essa correntinha aqui prateada, que tem até um detalhezinho aqui de alfinete. E essa bolsinha abre, gente. Olha só que laca, é muito bom. Realmente, ela é pintada inteiramente, em todas as laterais, na parte de cima. Atrás não é, mas também não precisa ser. E aqui na frente, a gente vê todos os detalhes de botõezinhos e o escrito ali, que é como se fosse a marca desse amplificador. Se não me engano, tá escrito Soundmatic. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Quanto às articulações dela, ela segue basicamente o que a gente já conhece de uma OMG. Então, ela tem articulação na cabeça, que não é muito boa, mas ela consegue fazer todos os movimentos. Movimento também nos ombros, nos cotovelos, nas mãozinhas, que saem, pra que a gente consiga colocar as roupinhas dela com mais facilidade. Também nos quadris. E nos joelhos, a gente tem a articulação de clique. Que muita gente não gosta, mas eu realmente não me importo em nada, porque as minhas bonecas todas ficam assim, em pé. Então, eu não preciso muito dessa articulação aqui. E o último detalhe, mas não menos importante dela, é que as mãozinhas dela tem unhas pintadinhas, nesse tom de roxinho mais clarinho, um pouquinho metalizado, cintilante, bem fofinho. E aí, gente? Vocês gostaram da Jenny Rocks? Tanto quanto eu gosto dela, ela é realmente muito fofa, uma gracinha, uma boneca lotada de detalhes. Tem boneca maior do que ela, e mais cara do que ela, que tem muito menos coisa. Ó, vou te contar, viu? Tem uma coisa que a MGA sabe fazer bem, é distribuir o orçamento, porque eles conseguem fazer tanta coisa numa boneca dessa. Mas bom, eu espero muito que vocês tenham curtido. Se gostaram, por favor, deixem um like aqui embaixo, me ajuda muito também. Se inscreva aqui no canal, se vocês forem novos. E me sigam nas minhas redes sociais, onde eu posto vários vídeos abrindo boneca, arrumando boneca, fazendo de tudo, interagindo com vocês, conversando nos stories, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau.